O dia é chegado, o IML lotado, vítimas usadas, mutiladas O tempo parou, a morte se aproximou O rei Jesus voltou, ele curou, libertou E pra quem não renunciou, a vida desandou A proteção que eu preciso, não veste fada A proteção que eu preciso, não cospe bala A proteção que eu preciso, não veste fada A proteção que eu preciso, não cospe bala As ruas não são mais normais, hoje conduzidas pelo anticristo, seus ancestrais Emprego as portas abertas para marginais Tá difícil, véio, viver sem paz, maldade caberá de onde você vai? Em busca de desconfiança, matança, outro rapaz Quem se indigna ao ver, com o meio disso arrepender Palavra difícil, muita gente não quer entender Não dá pra esquecer, cada um no seu lugar, não querem se misturar Força aprenderam a atirar, jeito inocente, que atropela seus parentes Dependentes que o esperam, se bota um ele te considera Diligência sempre dando de quebra, respeitado por interesses que não presta Multifertanaram o lixo, foi por acaso, não viraram bicho Onde está seu escudo, no escuro, não tem seguro Aqui foi discernido, foi discernido o bem e o mal O primeiro sobreviveu, o segundo é fatal Sobreveio a lei, o arque de missa e a ofensa O pecado, carnificina, outra dolença Nem se se levar, para o que é perfeito A carne é o diabo, vestido de cordeiro 20 de novembro, data criada por nossos companheiros Representantes do povo negro brasileiro Pela ofensa de uns, muitos morreram Pouco a pouco a situação se transforma Na miséria, me noja Volanças atadas é o que sobra Agressivamente foram negados Seu direito é ficar calado Jesus Cristo é o início da despedida Mediante tranquila Na madrugada o recanto não para Comunicação, ok, é de rajada em rajada A mãe que cochilava, ora Chegou o eco de outro é bala O que seria de nós, chega de Nossa Senhora Falar das bênçãos me incentiva a andar diante da luz A única forma é descobrindo Jesus A proteção que eu preciso Não veste fada A proteção que eu preciso Não gosto de bala A proteção que eu preciso Não veste fada A proteção que eu preciso Não gosto de bala Essa é a esperança dos que aceitam Cristo Como Senhor e Salvador Esta é a esperança dos que aceitam Cristo Como Senhor e Salvador O mundo precisa de Deus O mundo precisa de Deus A proteção que eu preciso Não veste fada A proteção que eu preciso Não gosto de bala A proteção que eu preciso Não veste fada A proteção que eu preciso Não gosto de bala Essa é a hora Com o vítimo com glória Peixes inocentes, todo povo chora Pode enxergar O lima resplandece A luz do Sanoá É só observar Chega de matança Chega de atirar As vítimas do sangue não para de rar Os manos estão vindo Não contam pro inferno Não restam Oro pra que tudo dê certo Desapercebidos acabaram fugidos Se voltarem pra lá É tiro, é tiro Nas suas mãos numa paz de calibre Tudo acima de rifle A diferença persiste Convertidos em T7 Confortam humildes famílias O pão e a miséria São inimigos Bata na mesma porta Catigo sem meandros espinhos O perigo nos convida Meninos mocinhas Depois dos 13 anos São pontos fortes da pima Que apoiam prostíbulos No início foram só Apenas dois aviãozinhos Se conseguirem sobreviver Contarão várias vitórias Mesmo sendo um engano Essa realidade Do oprimir Que se fejam quatro paredes Com o álcool consórcio De não serem levados Pelo guicho da morte Inconscientemente se transformou Em overdose O que vem nos afavora Olho no olho A serpente riu A tentada se deflora Esse ritmo sem glória Você pode entender E a morte vencer A tempestade passa A corredade não sabe pra onde vai Cair nas mãos erradas Jamais Se der lugar Bye bye Somos filhos de Deus Nosso testemunho não morreu Vivos sob a autoridade de Cristo Idade não é preciso Irmãs e irmãs Totalmente livre Esse oriulo não nos aflige A persistência do mal no meu primo Sangue do cordeiro tudo resiste Aqui não é piquenique Todos os amantes Cruz de Cristo Se convertê-lo Esqueceram o perigo O gatilho e a armadilha Do inimigo A proteção que eu preciso Não veste farda A proteção que eu preciso Não cospe bala A proteção que eu preciso Não veste farda A proteção que eu preciso Não cospe bala A proteção que eu preciso Caiu bom Se destruiu O rei Jesus voltou E quem não acreditou Ficou Não subiu Já era nova era Acabou a corrupção O dinheiro do grão fino Não cobra salvação Não Caiu quem se vendeu pela fama Aquele que não entendeu Que a Deus não se engana Chegou o grande dia Se cumprir a profecia Aida alma que não decidiu Ser quem te ouvia Afastai-vos de mim É o Senhor quem diz Vai cair Vai morar num lugar infeliz Sem tirar a dor O amargo do fel Juta os demônios É o anjo que caiu do céu Caiu, caiu A besta, o falso profeta Caiu como um míssil Na direção correta Caiu o estuprador Que não se arrependeu Desceu, desceu Junto com o ladrão e o ateu O mentiroso perdeu a sua parte na herança Foi fuzilado bom Pela própria ignorância Caiu na dança do maestro do mal Desceu com a melodia A orgia do carnaval É mal, é mal Se despencou Quem se gabava Eu sou o par O melhor é o que ele achava Se enganou A ideia de cedeu não virou O diabo cegou A Santíssima Trindade ignorou Do caminho de Jesus desandou Caiu, caiu Queimou, queimou Só escutou o choro O ranger de dente Sinfonia macabra Grito da serpente É imprevisível o sofrimento Que terá pela frente Fugir do inferno Agora nem entende Caiu no precipício E de lá não sai O rei Jesus voltou E agora a casa cai Em nome de Jesus Sai, sai, sai Em nome de Jesus Sai, sai Em nome de Jesus Sai, sai Em nome de Jesus Agora a casa cai A casa caiu A terra tremeu O assassino que se garantia Com sua pistola desceu Padeceu Covarde suicida Morreu sem pedir perdão Virou a própria vida Mais uma alma falida Pela morte vencida Com a estrada destruída O caminho é só descida Passagem de ida Sem volta Sem revante Sem jeito de saída No céu não tem migrante Nem todo ouro do mundo Nem toda prata existente Livrará o polício De um corrupto De queimar no fogo a dente Não foi coerente Travo a mente Carimbo na testa Número da serpente Contrato do mal Afinado Número fora da lista O advogado do diabo Pediu a alma Como uma valista Morte eterna Garantia prevista A realidade é que não dá Capa de revista Não pegue Jesus de vista No erro não insista Para não cair com aquele que cobiça Não se contém com o que tem Faz o mal em vez de fazê-lo bem Se faz refém Refém do sistema do inferno Acorde antes que você caia É um sono eterno Seja mais um da família Cante conosco o refrão A casa que não cai E há espaço pra você também Irmão Não houve consciência Caiu pela negligência Não houverá clemência O inferno é a sentença Usurpadores criminosos Escarnecedores Infiéis delinquentes Infratores Foi decretada a falência A queda do sistema Cadê sua influência? Me diga de que valeu a pena Roubar, matar, blasfemar Estatas, adorar Me digam qual dos seus ídolos Agora irá te salvar Em nome de Jesus Vai cair, vai queimar O mano que mistura O santo com o profano O herége, o idoso E todo ato desumano Meu Deus não passa pano Não se deixe escanecer Todo pecado escondido Agora irá aparecer Assine o B.O. E você será julgado Certo e errado E não seja culpado Se é o inferno Mentira, verdade Morte, a vida, a fé Ou a incredulidade Cada escolha, cada ato Diante de você Se ganhou ou perdeu Agora irá saber Qual o sentimento Que encherá seu coração Será arrependimento? Será satisfação? Então Qual é a situação? Qual a pena aplicada? Liberdade ou prisão? A corte foi encerrada E te pergunto Qual é? Sua casa vai cair? Ou vai ficar de pé? Em nome de Jesus Sai, sai, sai Em nome de Jesus Agora a casa cai Em nome de Jesus Sai, sai, sai Em nome de Jesus Agora a casa cai Aconteceu de novo O demônio derramou o sangue do meu povo A ignorância cega O mano não enxerga Se Deus o chama Nega Quer viver nas trevas O esquema é bebida erva Aconteceu de novo O seu futuro é turvo O seu presente é oco O seu passado é sujo Vive dominado Sem aceitar Jesus Morre enganado Diz que aqui é o inferno E não existe o diabo Coitado Seu lema é a sorte Confiar em anjo da guarda Caminho da morte Não acreditou em Deus Carimbou o passaporte Só de ida Sem volta pro inferno Seus deuses de madeira Não livram do sol Fimento eterno Aconteceu de novo O incrédulo acredita Depois de morto Foi fuzilado Queimado Só encontrar o corpo A sua alma chora Arrependida treme Está desgovernada Como um barco sem leme Não sabe o que fazer Pra onde vai não sabe O frio e sofrimento Pede pra que acabe Agora ele concorda Estava equivocado Era soldado de elite Mas do lado errado Não venceu a guerra Nem seu inimigo A armadilha armada De frente pro perigo Plano na mão Cedo enrolada Hora é chegada Emboscada preparada Arma engatilhada Mas deu tudo errado Ele foi traído Desesperado Vê o seu corpo caído Não sabe o que acertou Desesperado Grita Seus manos o deixou Sozinho na fita Arrependido Olha a morte Ao seu redor Aconteceu de novo E o demônio Não teve dó Que vontade de mais Aconteceu de novo Que o demônio derrama O sangue do meu povo Que vontade de mais Aconteceu de novo Não dá pra pedir perdão Adeus Depois de morto O mano não entende Foi tão de repente Agora ele sabe Servir a serpente A sua alma arrependida Vê o corpo jogado Na esperança de acordar Do sono pesado Mas é realidade Socorro chegou tarde A sua alma sente Seu corpo ainda arde Sem se despedir Já senti saudades Da família a minar Os manos de verdade Daqueles que diziam Que a paz em Cristo Que nos alertaram E lhe mostraram o risco De viver na moda De ficar doidão E dizer que é perigoso Cê chamar de ladrão Então ele percebe Que foi grande o erro Suas atitudes Causaram seu enterro A sua razão humana O despedaçou Magoou o santo Deus Que triste chorou Seu Oxalá Não manteve a salvo Então pra que serve Os seus santos de barro A sua mente insana É psicopata E os seus valores invertidos Seu ouro, sua prata Não colocam Acima do trono de Deus Nem chegam perto Dos valores meus A sua riqueza é podre Seu pensamento é fraco Seu coração é torpe Morto e empedrado Valiram sua vida Deram sua sentença Morte sem Jesus Eterna penitência Cheia de hipocrisia Cheia de carcaça vazia Semblante fechado Não tinha alegria Cheiro de morte Eu que sentia Ao raia do dia Na estiga Pra fumar O sangue pervia Na mentira do traíra Ele caiu de alma e corpo E o demônio Não teve dó Aconteceu de novo Ficou tarde demais Aconteceu de novo O demônio derramar O sangue do meu povo Ficou tarde demais Aconteceu de novo Não dá pra pedir perdão Adeus Depois de morto O sangue Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aumento da mortalidade. Valas abertas. Vagas preenchidas. Sete palmos de terra. É o prêmio da corrida. Pela consciência. Pela sobrevivência. Por um país correto. Com ordem e decência. Mas a ferida aumenta. Não sara. Não cura. Periferia sangra. Em decadência pura. Sem vontade própria. Guiada por demônio. Deitou, dormiu na droga. Não acorda após o sonho. Bala perdida. Procurou, achou o alvo. Seu Oxalá novamente não manteve a salvo. O eco do tiro se misturou. O mano agonizando desconhece o que acertou. Mas é inútil resistir. Apagou a chama. A proteção de ferro ficou debaixo da cama. Imóvel intacta totalmente sem ação. Sem disparar o projétil. Sem puxar o cão. Gritos de aflição. A sua alma tá sofrendo. A morte tá chamando e continua acontecendo. É o teu futuro, véi. É o teu futuro, véi. Pare, antes que parem você. Escute bem os meus conselhos para não se arrepender. Você fica vacilando, procurando a solução. Em drogas, bebidas ou no cano de oitão. É mais doidão, mata pobre, pai de família. Indefeso pra impressionar. Engatilha e senta o dedo. Nem quer saber se a mãe de alguém vai chorar. A tua peita, tua lomba, que não pode faltar. Nem sabe por que faz isso, sei que não importa. Tem que provar pro teu chegado que tu é de rocha. Tira de quem trabalha tanto para ter tão pouco. Já não basta o governo massacrando esse povo. É melhor se ligar. Tá na hora de parar, pensar um pouco. Não faz mal. Vamos tentar raciocinar na sua situação. Que vai de mal a pior. Quando eu olho pra você, sinceramente me causa dó. Hoje já tentei ser assim, não sei por que não me dou. Acho que nunca levei jeito para ser perdedor. Mas eu já te avisei, te falei da solução. Mas parece que tem uma tapa no meio da cara. Cobrindo a visão. Cobrindo a visão. É o teu futuro, véi. É o teu futuro, véi. Morte certa. É o teu futuro, véi. Tarde demais, parou a respiração. É o teu futuro, véi. Casa de detenção. É o teu futuro, véi. Satanás me pediu pra tirar tudo que tu tens. Pare, você ainda não percebeu. Que há muito tempo o meu argumento tá estruxando o teu. Você quer viver como se Deus não existisse. Talvez sua falta de coragem te impressa que acredite. É encarar a verdade, é assumir seus pecados. Lutando contra seus erros, sua própria maldade. Mas tudo bem, isso é só pra homem convivar com sua mentira. Mas não queira que eu bata palmas pra sua covardia. Faz pouco joga piadas tentando ofender. Coitado usa de artifícios pra ninguém perceber. Que foi vencido, se entregou pra esse mundo doente. Já não se acha capaz de ser um cara decente. Repete a velha desculpa que eu já cansei de ouvir. Comigo não tem jeito, isso não é pra mim. Mas sua chance tá aí, até quando eu não sei. Você mesmo se condena ou se livra de vez. E que a eternidade não seja traída. Por decisões de uma mente confusa e iludida. Sei que não vou me cobrar teu sangue em minhas mãos. Pois já te falei, tu tá ciente da lei da salvação. É o teu futuro, véi! Morte certa! É o teu futuro, véi! Tarde demais, parou a respiração. É o teu futuro, véi! Casa de detenção. É o teu futuro, véi! Satanás me pediu pra tirar tudo que tu tens. Uns gritavam de raiva e horror. Outros choravam e clamavam. Era inútil. A porta estava fechada para sempre. Não adiantava bater e dizer que tinham comido na presença do Senhor. Que oravam, que eram obedientes. Não havia mais oportunidade. É quase impossível descrever os dias que se seguiram. Expectativa terrível. Sofrimento sem par manifestou-se em todos. E foram lembrados os convites feitos pelos pastores. Eu desprezo com que receberam esses convites. E as pessoas chamam... Mas, eu da pena, por favor... Eramididades de Deus nasculpa. Não, não, não. Então, antes deication... O Senhor é zoaidade. Sao o Senhor já era feliz. Não, não, não. Krista de Deus se увидia. As olhosسبas... A poema degriffas falam é o meu fim. Regras da vida, aquilo te sobreviva Pra todos os problemas, fé em Deus é a saída Nada é impossível para o nosso criador Mas quem planta ódio sempre colhe angustia e dor Na esperança do amor, da paz e vida eterna Busca a palavra de Deus, a minha proteção nessa guerra Eu vi milhares caírem e mantive a minha calma Pior que a morte do corpo pode ser a morte da alma Eu já fui alvo da maldade dos meus inimigos Hoje não sou mais, pois sei que Deus está comigo Ele me ensinou, tem mais que ter compaixão Plantou em mim a semente do perdão Do meu sofrimento nasceu a minha esperança Do amanhã, sem maldade, sem mingança Pois sabem perdoar, é ir além da vingança e da justiça Regras da vida Regras da vida Regras da vida Se me sobreviva a lei do nosso dia a dia Lei do nosso dia a dia, me diga quem diria Sua mãe na porta do DP no dia da visita Hoje você valoriza o que ontem não valia nada Todos os exemplos você fez parecer piada Infeliz daquele que precisa ver pra quê Enquanto a vida a esperança não é tarde pra se arrepender Você pode ser um espelho para alguém Mostrando para os outros o valor que a nossa vida tem Mas isso pra você parece menos importante Que o carro de motopossante ou o anel com diamante Ou ter uma mulher fácil ao seu lado o tempo inteiro Que te ama menos que o seu maldito dinheiro adquirido Matando, roubando ou traficando morte para os nossos próprios manos Mas isso é um processo revertido pouco a pouco Tudo que você faz logo mais vira o troco Pra mina que não acredita na vitória com esforço Procura a vida fácil vendendo seu corpo Tentando justificar a podridão que a incentiva Se esqueceu de Deus que nos deixou as regras da vida Não cuspa pra cima pra não cair na cara Dê o primeiro passo, corrija as suas próprias falhas Também não sou santo, mano, então se liga Regras da vida, siga e sobreviva Não matarás, não roubarás Quem segue os mandamentos com certeza vive mais Eu sei que não é fácil ser uma pessoa de bem Caminho e fácil, culto não são um, são bem mais que cem Então faça a escolha, mas esse escolhe certo Já que você se julga tão esperto Pobreza e humildade não é desculpa para errar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Pra você que acha que essa ideia não tem valor Vivendo sem respeito, sem amor e sem cultura Sem Deus o coração desceu mais cedo a sepultura Só quem não sabe quem é Deus vive do mal Saiba que Deus é a suprema força universal Alimento para a fome, paz para a guerra A única opção pra quem vive no planeta terra Eu não canto rap pra provar que sou ladrão O meu objetivo é a sua salvação Criei mais uma letra consciente para o meu repertório Tirei mais um irmão da triste cena do velório Portanto preste atenção, não esquece a misericórdia de Deus Só tem aquele que merece É, só tem aquele que merece A sua salvação não depende de religião Depende de você ter ou não ter Deus no seu coração Não seja desprezível com a vida do seu próximo O que se faz aqui é que se paga Dito mais que lógico Aprenda a viver, a hora é agora Regras da vida, componentes da vitória Ter Deus na sua vida é um remédio Para tudo isso Vingança, solidão, ódio, sofrimento e egoísmo Apenas um pouco do que esse mundo tem a oferecer O que é melhor para você Chegou a hora de escolher roubar, matar, mentir Pode se tornar um vício Com duas opções, cemitério ou presídio Eu peço a Deus perdão, pois o ser humano é falho E peço que ele seja sempre o mestre dos meus atos E que atire a primeira pedra Quem não tem nenhum cocado Ou que só se arrepende de onde está morrendo o baleado Sem chance de pedir perdão pelo que fez No sorteio da morte você foi a bola da vez Regras da vida, regras da vida Se me sobreviva a lei do nosso dia a dia Regras da vida, regras da vida Se me sobreviva a lei do nosso dia a dia Regras da vida, regras da vida Se me sobreviva a lei do nosso dia a dia Regras da vida, regras da vida Se me sobreviva a lei do nosso dia a dia Ressurreto dentre os mortos Espirituais No que acredito, insisto, repito, você já sabe Estamos com Jesus E aqui ninguém abre Vejo tornando mais justa a luta contra o pecado De quem nasceu pra dominar, não pra ser dominado Bebendo do cálice, do todo poderoso Modificando, sufocando a carne pouco a pouco Como que por escrito, meu ser Resiste, submissão e obediência Mantenha minha alma livre Enquanto a mente habita na vontade de Deus Fora do alcance do traíra, bem seguro estou eu Velhos erros do passado que não cometo de novo Comédias fariseus Dizem que estou ficando louco sobre o homem A duas forças, somente uma se manifestou A verdade de Deus ou a mentira Das trevas do lado dos vencedores Sei que fiz a escolha certa Infelizmente já conheci o outro lado Da moeda 97 Minha fé agoniza Minha alma não respeita por muitos e muitos dias 98, muitos duvido, quase ninguém acredita Não boto fé, será possível? Sou o mesmo Isaías Reto, reto dentre os mortos espirituais Returgindo do sepulcro da carne Das razões pessoais Segundo round não caute Tática da luta Convém que Cristo cresça E que eu diminua A serviço de Deus Pra servir meus irmãos Pro desespero do inimigo Com o dobro da unção O prazer do dinheiro Não me impressiona O poder da violência Não me deixa em coma Quero minha obra aprovada No dia do julgamento Edificação de ouro Sobre o único fundamento Sem glória Sem prêmio Sem plateia Pra gritar Aqui quem está falando É o governante milenar Olhe, vem e verás Que eu ainda estou vivo Não cante, vidora Ainda não acabou Novo ser, renasceu A serviço de Cristo Resistência da fé A guerra só começou Eu mesmo faço a minha proteção Um cara no pó, joelho no chão Pede perdão, libera perdão O pilantra ficou Sem habilitação O pilantra ficou Sem habilitação Doido pra eu dar um vacilo Meu sangue quer beber Mas esse gosto Eu não dou demônio Nenhum vai ter Está indignado Pois posso ver os seus passos Tenta armar pra me pegar Mas eu sempre escapou Está a minha mercê Pensa que eu não percebi Agora tá empenhado Pensa que eu esqueci Quantas famílias destruídas Quantos manos enganados Por esses seres malignos No seu sangue derramado Está cercado Tudo depende de uma só palavra Se liberada por meus lábios Um anjo te esmaga Quem diria Chegou a hora que tu mais temia Vai ser lançado no abismo Lugar de agonia Criatura Maldita de você Não sinto pena Fogo do céu sobre esse mundo Em nome de Jesus Queima 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 Oliveira Que eu ainda estou vivo Não cante Vitória Ainda não acabou Novo ser Renasceu A serviço de Cristo Resistência da fé A guerra só começou A guerra só começou Só começou A guerra só começou A guerra só começou O silêncio do gelo que congela o sentimento Fico tenso e choro quase todo momento Será que sou culpado? Sinceramente não sei No presente ou no passado, aonde foi que eu errei? Fico tenso e penso nos que estão ao meu redor O pessimismo e maldade o dia inteiro e só Muitos dizem que a vida é uma caixa de surpresa Outros querem uma caçada e que não somos a presa Então você se pergunta da onde vim, pra onde vou? Será que existe um Deus? Qual o motivo da dor? A idolatria brotou e trouxe seu argumento A fantasia da fé resulta no seu lamento O sofrimento de ter que caminhar sozinho O sofrimento de ser piada dos inimigos O andamento dos planos caminha em passos mais fracos Me sinto no abandono escravo do meu passado O vento sopra tentar me derrubar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Minha mente é endóida, não sabe onde está Tá cá e tá lá, tá lá e tá cá O vento sopra, tenta me derrubar Tá cá e pra lá, tá lá e tá cá Minha mente é endóida, não sabe onde está Tá cá e tá lá, tá lá e tá cá Veja só, sente só o B.O. Da cinzas a cinzas, do pó ao pó Me vitiva até dó, eu me senti tão só Minha fala deu um nó, mano, nó dó Olho no espelho e não me reconheço Faço um apelo, recebo, desprezo Me sinto preso, a mim mesmo não sei meu endereço Será que vou subir, vou descer, vai saber A tempestade é forte, tentar me derrubar Procura sim alguém pra poder se escorar Mano, que treta, tô num beco sem saída Eu que tava firme, mas dei uma recaída Voltei pra cá, me deixei levar Me acomodei e desisti de lutar Tô respirando, mas preciso de socorro Alguém me ajude, por favor, senão eu morro O vento sopra, tenta me derrubar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Minha mente é endóida, não sabe onde está Tá cá e tá lá, tá lá e tá cá O vento sopra, tenta me derrubar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Minha mente é endóida, não sabe onde está Tá cá e tá lá, tá lá e tá cá Percebi que nunca é tarde, pra recomeçar Me iludir, tremi na base, me deixei levar Senti o vento forte, batendo no cabelo Olhei pra tempestade, parei e fiquei com medo Vim me humilhar, pedi o seu perdão Eu não quero afundar, por favor me dê a mão Quero voltar, não aguento mais a dor Preciso retornar, sentir o primeiro amor Decepções humanas, são tantas eu confesso Não quero ser estrela, não quero ser sucesso Olhar para o problema, foi meu erro no passado Hoje eu traço a paz, pra quem tá desesperado Eu sou o filho que retorna à casa do pai Eu vivo a segunda glória, Egito nunca mais Quero retornar, é a volta, tô no ar Foi só em Deus, em Deus, tenho forças pra lutar O vento sopra, tenta me derrubar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Minha mente é endóida, não sabe onde está Tá cá e tá lá, tá lá e tá cá O vento sopra, tenta me derrubar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Minha mente é endóida, não sabe onde está Tá cá e tá lá, tá lá e tá cá O vento sopra... A CIDADE NO BRASIL 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 A FOME SE ESTENDEU E APLAUDIU O COSTUME POR AQUI VARIOS SUMIU A INTELIGÊNCIA DO FAR DIZER O SOLO ESCONFUNDIU RELIGIÃO NÃO ME GARANTIU SOU FILHO DO PROCURSOR JESUS NÃO NOS ILUDIU O HOMEM NECESSITA MAS NÃO ACREDITA A FÉ CONSERVA QUEM CRÊ E CONFIA AS RUAS ESTÃO REPRETAS DE SUICIDA GENTE INOCENTE MORTAS CONFUNDIDAS POR BANQUILHO O RACISMO TAMBÉM É O QUE SE TEM VISTO AMEAÇA MORMORAÇÕES LATROCINHO SE CAIR NA CADEIA VIRA MENINO NOIADO VIROU FREGUESO O DIAB ESTÁ SONRINDO MAIS E SENHORAS NÃO DORMEM ESPERAM PELOS FILHOS NA MATEMÁTICA TODOS RESPONDERAM PRO PERIGO VOU SEGUINDO QUE A FÉ A BÍBLIA ME INCENTIVA A MAURO POSMO DA SOCORRO A VIÚVA OÓFÃO A DEUS IDOLATRIA O SONHO OFERECEU OUTROS NOVOS DIAS PRA QUEM RENUNCIA A PROSTITUIÇÃO CARNE E FICINA O MAL É TUDO QUE É BOBINA O DIABO É QUEM MATA ROUBA E VICIA 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 Se sou fraco sou forte Se sou forte sou sorte Noite da ira e da morte Não vou cair não sou louco Se sou fraco sou forte Se sou forte sou sorte Noite da ira e da morte Não vou cair não sou louco Respeito quem fui Quem seja Só me oferecem problemas Sujeiras grades Cadeias Bang 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 Quem será quem foi atingido? Quem foi humilhado por espírito? Quem sofreu por nós? Quem verá quem veio? Eu sou o filho e o herdeiro Tá sujo o outro bebo Sem falar direito Homem simples não sei Quem tá no meio Criaturas vão ao cemitério A todo piscar de olhos A todo toque de dedo O inimigo Você já é o diabo O couveiro A salvação não tem cor Não precisa de dinheiro É só confessar E assumir seus erros Você dispensou outro conselho Em quem confiar no mundo Escolhido no eterno Na destra No braço direito Mas é malvito Só porque a cor é preta No Brasil e no mundo Tem esse defeito Nunca foi cristão O coração não é mais vermelho Não teve jeito Se casou com a porfia Com as trevas Com o mal Ainda sonha em parte Se exibar do hip hop Nacional Não é com status Nem fama Que os humildes E os enfermos Vão ser salvos No pai do carnaval Da incredulidade Morte espiritual Continua cegos No mar Os incrédulos se aproximam Livre-se da mentira O pai O Senhor Jesus nos livra O caminho A certeza A mudança O começo O fim O início A unção procede Continua a humildade O intermédio espiritual No mundo e nas ruas O Zé Loinho o chefe E o único amigo Se sou fraco Sou forte Sou forte Sou sorte Longe da ira e da morte Não vou cair Não sou loco Se sou fraco Sou forte Se sou forte sou sorte, longe da ira e da morte, não vou cair, não sou ló Se sou fraco sou forte, se sou forte sou sorte, longe da ira e da morte, não vou cair, não sou ló Se sou fraco께서 alguma coisa ou só bem assim? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá quando Deus me abençoar O povo de Deus se reúne em algum lugar Não importa onde é, estou indo pra lá Eu vou, eu vou e vou levar mais três O ladrão é prostituta, fulão que curte um beijo Lembrar daquele mano lá da rua de trás Tinha uma casta de demônios, agora não tem mais dois mil e um foi o ano Ungido do senhor, vai chegar arregaçando, chega E aí Isaías, meu aliado de fé? E aí perbônia, parceria é forte, pode crer Ari Júnior na rima, na moral DJ Rex Família provérbio X, paz e graça, amém Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá quando Deus me abençoar Não, não há crime prefeito, é melhor se entregar e assumir os seus erros Vão nas fortes de não sentarem o dedo, a maioria está de joelhos A linha se quebrou, ameaça vermelha, se abrir o buraco, o resto é cadeia O real aqui é andar com a cabeça, terroristas tambordam em medo O mar é azul, estamos longe de vê-lo A escuridão é o começo do erro, a mentira não foi um segredo A semente caiu fora do cesto, julgamento da favela, miséria é outro depoimento Israel, atravessou o mar vermelho Atravessou o mar vermelho Irmão Léo, na correria com o Stein, o São procede Aí Hudson, melhor forma de defesa é o ataque Libertação divina, Marquinhos, salve Aí relato bíblico, Guida, toda quebrada tem Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá, quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá, quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá, quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tem hora pra voltar Só saio de lá, quando Deus me abençoar Eu tô na correria, de noite e de dia FPX, a sigla família O Espírito Santo é que me guia Eu digo não a idolatria Só Cristo salva a periferia Falando aqui é arcanjo cristão Mas pregando a salvação Sem quadrada na mão Longe do sistema da ilusão Sem chance no esquema do passado Eu não caio Orando não me distraio Minha rima é como um raio E aí? Aqui Arcandio, Provérbios X 2002 E aí Eduardo? Suborno no versos ao verbo Firme irmão, Jesus é fiel Parceiro da Osfaianistia Pode crer Adriano Rabone CMF E aí? Paz do Senhor irmãos Amém Vou pra igreja e não tenho hora pra voltar Só saio de lá Quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tenho hora pra voltar Só saio de lá Quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tenho hora pra voltar Só saio de lá Quando Deus me abençoar Vou pra igreja e não tenho hora pra voltar Só saio de lá Quando Deus me abençoar O Rio Nacional não toca, não é rebeldia, nem patriotismo Nem idolatria, é vergonha, forte de atitude e covardia O presidiário pobre paga pelos roubos corruptos em fama de dívida Como se a honestidade desalcançasse a cansaça, desleixo Presidentes, governos, autoritários, tá aí o pretexto pra mandar E mandar até sentar o dedo, vamos prestar conta com o eterno excel Sou juiz incorrupto, internacional, nacional, onisciente, onipresente Não tem ameaças, facas, cápsulas, nem balas Os sermãs, rotação, tá perto, tá na mão Insecunciosos, néstos, sujos como a lama pra se desfazer Que prazer, morrer, iludir, tá sorrindo, não pra mim Macombeiro, sacrifício, sangue, cebitério, os corpos mutilados Em forma de decomposição, aí o mal não assume os fatos O zumbi, o jovem, a mulher, o homem, ou seja, o escravizado São assim que são chamados, e são destruturados Destruídos, arrasados, o punhal, o furo, a rasga Cloque, cloque, chegou até os partos O sangue é roubado, ingerido, antes foi tomado Acusação de tirou, de onde você estava Tinha esperança, amigo, estava revolucionado Perdeu tudo, a carteira, o carinho, a namorada, os jogos As apostas, foi embora, seu salário Trinta dias trabalhando, foi roubado Não desenvolvam suas decisões, elas mesmo te crucificam Vem, vem com a irania, oh, 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 oh Blast pegou, o diabo quer me tirar, mas não tirou Eu tô em pé, firme, liberto, apontado por Cristo Vem, 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 Cristo sem Cristo Não separa o Pai do Filho, meu arrependimento será esquecido Nem estrupa, nem manipula, entenda Mude seu sentimento, acabou amar com o veneno Contra tudo que eu vou me dar com os olhos do Senhor Provebe X É o terror, é o terror Contra tudo que eu vou me dar com os olhos do Senhor É o IPX É o terror, é o terror Contra tudo que eu vou me dar com os olhos do Senhor É o terror, é o terror Contra tudo que eu vou me dar com os olhos do Senhor É o IPX É o terror, é o terror Saber entender as escrituras sagradas Me libertar de tudo aquilo que deixa minha mente Embaçada em mente É o sistema que o demônio manipula Nunca é tarde demais pra pedir ajuda Quem dizem, ninguém, nunca nem viu Ou viu, aqui se faz presente Perdoa quem eu fui, quem eu sou Eu lembro dos manos que foram ser perdão Não atenderam o chamado de diabo Pôr de mão Cada passo um maldado Sem olhar as alturas É velório, é enterro Choro na sepultura Choro na sepultura Na sequência dos dias passados Eu faço a minha história Com Jesus em meus primeiros passos Eu já não sou mais escória Me calar Este era seu plano Satanás, sai fora Eu já não caio no engano Tô no ar, pode crer E nunca deixarei de estar Ninguém me cala Não E nunca vai me calar Sem demora Desacreditei Sem Jesus Vixe Não sou ninguém Te faço uma prece Um pedido Confio Não vejo Mas prossigo Alguém se move No sobrenatural Colego na rima Acima do normal Sinto que é a última fortaleza Incerteza A nuvem negra Quem perdeu a calma Sofreu o trauma Pensamentos incompletos Interferências Da alma Eu espero Ninguém entende As águas se revoltam Na fúria Do teu nome E das teus olhos Do Senhor Provérbio X É o terror É o terror Contra tudo que é rominar Nas olhos do Senhor É o terror É o terror Contra tudo que é rominar Nas olhos do Senhor Provérbio X É o terror É o terror Contra tudo que é rominar Nas olhos do Senhor É o terror É o terror É o terror É o terror O enzema O tema Olima invadindo a cena Sem pena Se liga no esquema Quebrando o algema Terror, suspense Trama que não exibe o cinema Aqui ninguém quer fama Quem é do oposto Trema Politista Informado Não um fracassado Alvo mirado O mercenário Foi desmascarado As verdadeiras intenções Vieram à tona Usar o nome de Deus Para ganhar Ibope e grana Ibope e grana Deus não se agrada Que tenha contender Dos irmãos Combinça a mulher Do próximo Depois irá ver a situação Prostituição Meu irmão Valência e ambição Isso tudo atrai o homem Pro fundo do poço E a perdição Robes tentativo de roubo Estrupo, puto, genocídio Será que você perdeu a noção Do perigo? A ira de Deus Será derramada Mude indivíduo Sabe essa jogada A ira de Deus Será derramada Deus quer te livrar Te salva camarada Deixa de secar Brito na sua Na minha A nossa quebrada Só dá mancada Disícrito da luz Bem longe dos canalhas 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 Contra tudo que eu vou me dar Com os olhos do Senhor Provérbio X É o terror É o terror Contra tudo que eu vou me dar Com os olhos do Senhor É o terror É o terror É o terror É o terror Contra tudo que eu vou me dar Com os olhos do Senhor Provérbio X É o terror Contra tudo que eu vou me dar Com os olhos do Senhor É o terror É o terror Meus irmãos A minha família São aqueles que fazem a vontade Do meu Deus Que está no céu Eclesiastes Provérbio X Parece uma coisa só Você tá ligado? É minha família Pode crer Fernando Apocalipse 16 Mexeu com meu Deus Mexeu comigo Quem mexeu com vocês O juízo de Deus É vir sobre aqueles Que tocaram no ungido do Senhor Pode acreditar E aí DJ Alpiste E aí Tina A nossa parceria Continua firme Irmão Cristão Cristão Até o osso Até a alma É nós É o sangue Não se vê no mundo O que acontece Entre Provérbio X e Perbone Amizade sobrenatural E aí Novo testamento Pode crer O exército não para de crescer Por todos os cantos Se pode ver Aliados Vindo de todos os lados Manaus Curitiba São Paulo Ceará Rio de Janeiro Brasília DF Mas tem muito mais Eu tô ligado Tem muito mais Contra tudo que é bom Meus olhos do Senhor Provérbio X É o terror É o terror Contra tudo que é bom Meus olhos do Senhor FBX É o terror É o terror Contra tudo que é bom Meus olhos do Senhor Provérbio X É o terror É o terror Contra tudo que é bom Meus olhos do Senhor FBX É o terror É o terror Banta nervosa Manos de proceder Somos todos irmãos Só pelo mesmo amor Mano eu quero te saudar Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano eu quero te saudar Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano eu quero te saudar Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano eu quero te saudar Falamos ao vivo Para todo o Brasil Diretamente do presídio De segurança máxima Inferno 1 Onde acaba de ser confirmada A fuga de um elemento De alta periculosidade Para as hostes celestiais do mal De nome Odilson Ramos Mais conhecido por Mano Tutão Movimento ao alívio Baterias, guitarras, teclados Os manos do CMF Com seu som pesado Tem muitos que nos criticam Não aprovam o que fazem Mas tão falando de Deus Do melhor jeito que sabem Distribuição de folhetos Olha que legal Manejam bem a palavra Sonda tradicional São mais discretos na dele Não gostam de agitar Se sente bem desse jeito Quem somos nós pra julgar? Chega de discutir Diferenças doutrinares Dizer que a sua igreja é cerca Do fulano Tá errado Não vê que está sendo usado Mano se miga qual é Sem perceber Está fazendo o que inimigo quer É hora de ficar de pé Crescer meu irmão, minha irmã Ou ficar engatinhando Em sua vida cristã Até quando terei Imenso desprazer De ouvir certos comentários De irmãos a dizer Essa igreja é muito fria É mesmo, Deus? Pra mim eles nem são clientes Que embaçado Aquela igreja é um abaderno Não há irmão que aguente Ainda não perceberam Que lutou do mesmo lado Nós somos aliados E não adversários Por a desinformação Pelo brilhante, se persistem, não eu Pois nossa luta não é contra a carência Segunda, mas contra nós Existem muitas igrejas Nenhum ou outra pior Simplesmente Se experimenta que se sente melhor Não precisa concordar Com tudo que o seu irmão falar Pode ser cada um na sua Mas podemos nos amar Deixar contenda para o mundo Toma impostura de cristão Aos olhos de Deus Somos todos iguais Não há denominação Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano eu quero te saudar Que a paz do Senhor Jesus E estejam com todos vocês Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano eu quero te saudar Que a paz do Senhor Jesus E estejam com todos vocês Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano eu quero te saudar Que a paz do Senhor Jesus E estejam com todos vocês Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano eu quero te saudar Que a paz do Senhor Jesus E estejam com todos vocês Não, não, não Vamos continuar Dando espaço pro inimigo Desavença entre nós É seu caminho preferido Pense bem, pense bem No que eu te digo O que sentido faz Nós vivemos em guerra Se pregamos a paz Discutir não edifiquem nada Quem somos nós pra dizer Qual a igreja ou fria ou quente Quem vai subir ou descer Tradicional e renovada Davando uma eterna briga Mas segundo o evangelho Isso é procedência maligna Pois nosso Deus Não é de confusão Em nome de Jesus Parem com isso Enquanto brigamos entre nós Milhares morrem sem Cristo Fazemos tudo ao contrário Que Jesus nos ensinou Na igreja o que deixou O que prevalece é o amor Por isso é o susto da todos Batista, Pentecostal Congregações, Assembleias, Os Manos da Universal Comunidades, Ministérios Pra quem nos dá ouvido Um abraço pra minha galera Da Renata, tem visto? Mas meu irmão Você não sabe o que tá rolando? Não O escândalo do pastor Da igreja do fulano Meu irmão, vem aqui Deixa eu te contar um segredo Vixe Ouvi bem direitinho Ser humano erra mesmo Eu posso até orar por ele Mas quem julga não sou eu A parábola do joio do trigo Não vai me dizer que esqueceu Deixa então Que o joio juntamente com o trigo cresça E quando chegar o Messi Para fazer a colheita Vai separar e queimar O que não foi seu Pra quem vacila Eu só lamento É presta conta É pra Deus Nunca generalize Pois todos tem seus defeitos Não é porque eu é assim E todos são do mesmo jeito Do mesmo jeito Aí, seja renovada Seja tradicional Deixe nascer união Que morra todo mal Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano, eu quero te saudar Que a paz do Senhor, Jesus Entendem com todos vocês Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano, eu quero te saudar Que a paz do Senhor, Jesus E esteja com todos vocês Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano, eu quero te saudar Que a paz do Senhor, Jesus E esteja com todos vocês Somos todos irmãos Salvos pelo mesmo amor Mano, eu quero te saudar Que a paz do Senhor, Jesus E esteja com todos vocês Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém E esteja com a paz do Senhor, Jesus Corpos retalhados, atravessados Pelas presas das feras nas arenas dos leões Cheiro de carne queimada, irmãos incinerados vivos Pros romanos, apenas mais uma de suas diversões A mesma lâmina que separou a cabeça do corpo Ironicamente reflete a satisfação do rosto Por não negar o nome de Cristo e por isso ser morto A exemplo do que aconteceu com a maioria dos outros Seus ossos quebrados, cabeças deformadas O louvor a Deus só aumentava de pedrada em pedrada No quarto século sobe ao trono Constantino E se autodenomina bem feitor do cristianismo Entre aspas, o fim da perseguição Tecla SAP, inauguração de outra estratégia satânica chamada corrupção Invenção de uma ou outra forma de religião O inimigo quer competição Não mais só um cordeiro, agora são vários De madeira, de prata, de gesto, de rituais Ele cria sua bênção Das profundezas do engano, a maior enganação A promessa da harmonia entre a independência do homem E a reconciliação Cristo diz que está consumado, o homem insiste em dizer que não Continua na moda as vestes de folha e de figueira De Hebe e Adão A lenha que mantém viva as chamas do comércio e da religião O estupro da verdade que mantém viva as chamas da santa comunhão O homem é o sábado, qual é o mais importante? Você se atrapalha, resposta em tala, cabeça em trimpane Muitos candidatos para o cargo de Jeová e Elohim Na ganância de ser o começo, o meio e fim Autopromoção, a marca da besta, mas não desconfia Se eleito prometo distribuição Descamas para cego no entendimento todos os dias Meu compromisso aqui é de submissão Mas eu oro e vigio para não virar adoração De todo meu entendimento, de toda minha alma De toda minha força, de todo meu coração Jesus se submeteu ao batismo de João Aqui o plano de Deus também não vai sofrer alteração Pra invadir o impossível, pra não abortar a missão Obsessão por independência, o cesto da semente da contenda Escravidão espiritual, o beijo fúnebre da ofensa Espada de dois bumbos, corte profundo na minha, na sua alma O inimigo pede para reprisar a cena daquele que não entrou em Canaã Porque perdeu a calma Entra na área, chuta, queima a roupa, mas o goleiro espalma Esquente o chá, reclina a poltrona, come nota da aula O adultério da demonstracia, falsificação da hierarquia O famoso golpe de Jacob, velho prato de lentilhas Quem tem medo da vontade de Deus já perdeu Perdeu quem não é o primeiro é Coríntios Doze de doze a trinta e um e tremeu No laço da morte espiritual, em compaixão faz o nó Quem entende por último não range os dentes melhor O sol da justiça quer brilhar, mas ressentimentos continuam fazendo eclipse São voluntários, consumidores da praga do apocalipse A falta de perdão é que sempre condenará o homem ao fogo eterno Mateus 18, do 23 ao 35, confirmará se estou certo Pra quem vai ficar de fora da cidade santa, a última refeição Servida em bandeja de ouro, fruto pobre da contradição Não vou mendigar a honra da religiosidade Quero o poder que fez Jesus oferecer a outra face Quero o poder que fez Jesus oferecer a outra face Eu não estou satisfeito, quero muito mais Eu quero o poder que esmagou a satanás Não estou satisfeito, quero muito mais Eu quero o poder que esmagou a satanás Não estou satisfeito, não estou satisfeito, não estou satisfeito, não estou satisfeito Quero muito mais, eu quero o poder que esmagou a satanás Somente um peso e uma medida na balança Vim pra profanar o tempo da sua santa ignorância A sabedoria predadora do seu cérebro que virou o alvo O temor do Senhor atingiu, foi o primeiro disparo O pensamento se desequilibra pela força do impacto O suficiente pra te encurralar, raciocínio agressivo, se sente acuado Momento certo pro segundo disparo Que deixa suas desculpas paralisadas da cintura pra baixo Enfim, o tiro de misericórdia, o momento mais esperado Há dois mil anos na captura, na caçada inflacável Até que enfim achei você, infelizmente muito abaixo da mediocridade Essa rixa é da antiga, com mais diversos verdade Com força e comodidade, as mãos que tapam o ouvido Botaram a culpa nos outros, escudo dos falidos É cúmplice da preguiça, no assassinato do próprio futuro Ocultou o cadáver, premeditou tudo A arma usada no crime foi incredulidade Farisaísmo é de hondo, requinte de crueldade Formado, bacharel em chantagem emocional Eu tô ligado, ser um diploma hoje em dia é mal O shopping das ilusões, sorriso do último tipo São só cinquenta mentiras, promoção imperdível Entenda, a crítica aqui é construtiva A sua reação a ela é que pode ser destrutiva O problema aqui não é se eu for o falso profeta, o mensageiro do enganador O grande problema é se eu for o portador da revelação profética do Senhor O problema é se eu for o eco da voz da cidade de Belém O menor da casa de Jessé acelerando o trem A mente se abriu assim como o mar vermelho se partiu em dois Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 32 Respira fundo, sente o cheiro da rosa de Sarom Puxa forte, prende o perfume da ressurreição Da raiz de Davi o verbo vivo germinou A oferta do sangue da aliança que me desengatilhou, purificou Vive pra atirar a corda no pescoço do meu ofensor Atire a primeira vingança que nunca foi devedor Sei que ainda vou ver a extinção da espécie mais conhecida como intriga Se a esperança é a última que morre, ressuscitou Ao terceiro dia Eu não estou satisfeito, quero muito mais Eu quero o poder que esmagou a Satanás Não estou satisfeito, quero muito mais Eu quero o poder que esmagou a Satanás Não estou satisfeito, quero muito mais Muito mais, muito mais Não estou satisfeito, quero muito mais Eu quero o poder que esmagou a Satanás E veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel Profetiza e dize aos pastores Assim diz o Senhor Jeová Ai dos pastores de Israel Que se apacentam a si mesmos Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã Degolais o servado, mas não apacentais as ovelhas A fraca não fortalecestes E a doente não curaste A quebrada não ligaste E a desgarrada não tornaste a trazer E a perdida não buscaste Mas dominais sobre elas com rigor e dureza Assim se espalharam Por não haver pastor E ficaram para pasto de todas as feras do campo Por quanto se espalharam As minhas ovelhas andam desgarradas Por todos os mortos E por todo alto ordeiro Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas Por toda a face da terra Sem haver quem as procure Nem quem as visque Portanto, ó pastores Ouvi a palavra do Senhor Vivo eu, diz o Senhor Jeová Que visto como as minhas ovelhas Foram entregues à rabina E as minhas ovelhas vieram a servir de pasto A todas as feras do campo Por falta de pastor E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas Pois se apacentam a si mesmos E não apacentam as minhas ovelhas Portanto, ó pastores Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová Eis que eu estou contra os pastores E demandarei as minhas ovelhas da sua mão E eles deixarão de apacentar as ovelhas E não se apacentarão mais a si mesmos E livrarei as minhas ovelhas da sua boca E lhes não servirão mais de pasto Porque assim diz o Senhor Jeová Eis que eu, eu mesmo Procurarei as minhas ovelhas E as buscarei Como o pastor busca o seu rebanho No dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas Assim buscarei as minhas ovelhas E as farei voltar de todos os lugares Por onde andam espalhadas No dia da nuvem e da escuridão E as tirarei dos povos E as farei vir para diversos países E as trarei a sua terra E as apacentarei nos montes de Israel Junto às correntes E em todas as habitações da terra Em bons pastos as apacentarei E nos altos montes de Israel Será a sua malhada Ali se deitarão numa boa malhada E pastarão em pastos gordos Dos montes de Israel Eu apacentarei as minhas ovelhas E eu as farei repousar Diz o Senhor Jeová A perdida buscarei E a desgarrada tornarei a trazer E a quebrada ligarei E a enferma fortalecerei Mas a gorda e a forte destruirei Apacentalazei com juízo E quanto a vós Ó ovelhas minhas Assim diz o Senhor Jeová Eis que eu julgarei Entre gado pequeno e gado pequeno Entre carneiros e bodes Acaso não vos basta pastar O bom pasto Senão que pisais o resto Dos vossos pastos A vossos pés E beber as profundas águas Senão que lemeais O resto com os vossos pés Enquanto as minhas ovelhas Elas pastam O que foi pisado com os vossos pés E bebem o que tem sido Turvado com os vossos pés Por isso o Senhor Jeová Assim lhes diz Eis que eu Eu mesmo julgarei Entre o gado morto e o gado magro Visto Como com o lado E com o ombro das empurrões E com as vossas pontas Espanhais Todas as fracas Até que as espalhais Para fora Eu livrarei as minhas ovelhas Para que não sirvam mais de rapina E julgarei entre gado riúdo E gado riúdo E levantarei sobre elas Um só pastor E elas as apacentará Meu servo Davi É que há de apacentar Ele lhe servirá de pastor E eu o Senhor Lhe serei por Deus E o meu servo Davi Será príncipe No meio delas Eu o Senhor O disse E farei com elas Um conserto de paz E acabarei com a besta Rua da terra E habitarei no deserto Seguramente E dormirão nos bosques E a elas E aos lugares Ao redor Do meu monteiro Eu porei por bênção E farei descer a chuva Seu tempo Chuva de bênção Serão E as árvores do campo Darão o seu fruto E a terra Dará a sua novidade E estarão seguras Na sua terra E saberão Que eu sou o Senhor Quando eu quebrar As varas do seu jugo E as livrar Da mão dos que serviam delas E não servirão Mais de rapina Aos gentios E a besta fera da terra Nunca mais as comerá E habitarão seguramente E ninguém haverá Que as espante Eu lhes levantarei Uma plantação de renome E nunca mais serão Consumidas Pela fome da terra Nem mais levarão Sobre si O próprio dos gentios Saberão porém Que eu O Senhor Seu Deus Estou com elas E que elas são O meu povo A casa de Israel Diz o Senhor Jeová Vós, pois Ovelhas minhas Ovelhas do meu pasto Homens sois Mas eu sou O vosso Deus Diz o Senhor Jeová Diz o Senhor Jeová Eu não estou satisfeito Quero muito mais Eu quero o poder Que esmagou a Satanás Não estou satisfeito Quero muito mais Eu quero o poder Que esmagou a Satanás Não estou satisfeito Quero muito mais Muito mais Muito mais Não estou satisfeito Quero muito mais Eu quero o poder Que esmagou a Satanás Eu não estou satisfeito Quero muito mais Eu quero o poder Que esmagou a Satanás Não estou satisfeito Quero muito mais Eu quero o poder Que esmagou a Satanás Não estou satisfeito, quero muito mais Muito mais, muito mais Não estou satisfeito, quero muito mais Eu quero o poder que esmagou a satanás Não estou satisfeito, quero muito mais